Olá, meus cordiais cumprimentos àqueles que nos brindam com o privilégio e a honra de assistir a esta aula. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a iniciativa da presidência da OAB, a pessoa do professor Antônio Fabrício, por esse projeto de levar e difundir o novo Código de Processo Civil, as suas questões polêmicas, a todos os advogados e a todos aqueles que têm interesse em conhecer do direito. O assunto que trataremos hoje é relacionado à ordem dos processos nos tribunais e que podem ser distribuídos ou classificados em duas categorias. Aqueles processos de competência originária dos tribunais, geralmente estabelecidos por força de norma constitucional, como são as ações de mandato de segurança, a vez data, a mandato de injunção, competência do Supremo Tribunal Federal, as ações decisórias, e a competência recursal, onde é prioritariamente e prevalentemente a atuação que os tribunais desempenham e a vocação constitucional de cada um deles. O que diz respeito à atuação dos tribunais? A primeira questão a ser considerada diz respeito ao respeito à integridade, à coerência e à estabilidade da sua jurisprudência. Muito se criticou ao longo do projeto legislativo de elaboração do novo Código de Processo Civil a respeito da instabilidade da jurisprudência e como isso compromete e abala a segurança jurídica, o princípio da isonomia, criando o que alguns denominavam pejorativamente de loteria judiciária. Pois bem, a partir do disposto no artigo 926, algo que deveria ser inerente à atuação dos tribunais, o Código estabelece agora como um dever das Cortes de manterem a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. O que significa dizer que o jurisdicionado vai ter condições de fazer uma previsão da expectativa do julgamento a respeito do seu caso, porque em situações assemelhadas o tribunal já se pronunciou em uma determinada direção. Portanto, a expectativa de direito vai se confirmar no sentido de se respeitar aquele entendimento que o tribunal já havia se manifestado pretéritamente. Isso traz segurança jurídica, traz previsibilidade e, ao mesmo tempo, isso gera um caminho para a promoção do desenvolvimento econômico do país, na medida em que, com maior segurança jurídica, cria-se um terreno mais favorável ao investimento, ao desenvolvimento e ao desenvolvimento das atividades econômicas e das atividades produtivas diante da expectativa de direito que decorre de uma jurisprudência firme, constante e coerente dos tribunais. Agora, não são todas as decisões que geram essa vinculatividade ou essa necessidade de serem observados como se precedentes fossem e como se fosse um entendimento da jurisprudência dominante. Em primeiro lugar, é preciso observar que o artigo 927 estabelece o que é a decisão de caráter vinculativo para os juízes e para os demais órgãos jurisdicionais. A primeira hipótese prevista no artigo 927 é uma hipótese já prevista na própria Constituição da República, que diz respeito à eficácia RH hominis das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade das leis. Nessa hipótese, as decisões serão de eficácia vinculante, não só por força do artigo 927, mas, fundamentalmente, por força do disposto na Constituição da República. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal também e que se converteram em enunciados de súmula vinculante, elas também, por força da norma constitucional, elas têm eficácia vinculativa e de observância obrigatória, não só para os tribunais, mas também para todos os entes da administração pública. O Código, visando concretizar uma jurisprudência que seja confiável pela sua integridade, pela sua estabilidade, pela sua coerência, estabeleceu agora que, nos incidentes de assunção de competência, no julgamento dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, no julgamento de recursos repetitivos no âmbito do STJ, julgamentos de recursos repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, essas decisões também terão eficácia vinculativa e de observância obrigatória para todos os tribunais e juízes, não só vinculados a esses tribunais, mas das instâncias inferiores. Uma grande polêmica surge nesse particular, no que diz respeito à vinculação dos magistrados e o conflito que, eventualmente, poderia surgir em relação à independência funcional desses magistrados, tendo em vista que, por exemplo, no incidente de resolução de demandas repetitivas, o que o tribunal faz é uma fixação de uma tese jurídica. Portanto, aquela tese jurídica está fora do contexto fático que gerou aquela decisão, de modo que ela é tão genérica e tão abstrata quanto o próprio texto da norma. Consequentemente, privar o juiz de fazer uma aplicação do direito ao caso concreto para submetê-lo à aplicação de uma decisão ou de uma tese jurídica fixada em incidente de resolução de demanda repetitiva, aparentemente causaria uma violação da garantia da independência funcional dos magistrados. Todavia, esse é o texto legal da forma como está posto e todo texto normativo ele gosta de presunção de legitimidade e de constitucionalidade. Até que sobrevenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo em sentido contrário ou reconhecendo a inconstitucionalidade dessa vinculação dos magistrados, a norma a ser observada é exatamente a norma do Código de Processo Civil e pressupõe a observância obrigatória por todos os órgãos da jurisdição das decisões referidas no artigo 927. O controle concentrado de constitucionalidade no incidente de assunção de competência no incidente de resolução de demandas repetitivas, no julgamento de recursos repetitivos e os enunciados de súmula vinculante. No âmbito da jurisdição ordinária, as decisões plenárias ou as decisões proferidas pelos órgãos especiais, elas também têm uma eficácia vinculativa para o próprio órgão jurisdicional que as proferiu, para não só os juízos singulares, mas também para os juízos colegiados de hierarquia inferior ao órgão especial ou ao próprio plenário. Na aplicação da jurisprudência e dos precedentes, necessariamente há de se observar o princípio da não surpresa ou respeito à garantia do contraditório e o dever de fundamentação adequada e congruente das decisões judiciais. Esse também é um ponto a ser considerado e que gera uma série de questionamentos e de polêmicas. porque, nos termos do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º, o juiz estaria desobrigado a aplicar a jurisprudência vinculativa caso houvesse a distinção do caso ou a superação do entendimento. Com relação à distinção, essa é uma técnica que vai ser aperfeiçoada e trabalhada por todos aqueles que trabalham e operam com o processo, tendo em vista que é a única possibilidade que se apresenta para o jurisdicionado de não se submeter a uma decisão previamente estabelecida em virtude de um entendimento já precedentemente estabelecido nos tribunais. Portanto, mediante a demonstração da individualidade daquele caso que não se confunde com os casos anteriormente julgados, procede-se uma distinção da matéria de fato que seja relevante para o julgamento da causa e aí sim consegue-se demonstrar a diferenciação entre o caso subjúdice e aqueles casos que já foram decididos, para então abrir-se a oportunidade de uma decisão criativa na aplicação e na interpretação do direito, tendo em vista o ineditismo da situação, já que esse caso é distinto de todos aqueles que já foram decididos anteriormente. A outra hipótese que o parágrafo 1º inciso 6º se refere, lá no artigo 489, é no que diz respeito ao juiz que deixa de aplicar a jurisprudência sem justificar a superação do entendimento. Acontece o seguinte, não é o juiz a autoridade jurisdicional competente para proceder à superação de entendimentos dos tribunais. Há uma hierarquia decisória, se não existe dentro do Poder Judiciário uma hierarquia funcional, uma hierarquia decisória foi estabelecida pelo sistema adotado pelo Código, um sistema de fortalecimento dos precedentes e da jurisprudência. De modo que os tribunais, ao estabelecerem, nas hipóteses lá do artigo 927, súmula vinculante, controle concentrado de funcionalidade, julgamento de incidentes de resolução de demanda repetitiva e outras hipóteses ali previstas, cria para o juiz uma vinculatividade obrigatória e compulsória. De modo que ele, singular e solitariamente, ele não pode superar ou discordar daquele entendimento que foi anteriormente estabelecido pelos tribunais. Consequentemente, a hipótese referida no parágrafo 1º, inciso 6º do artigo 489, diz respeito à hipótese em que o juiz não aplica a jurisprudência ou os precedentes anteriores, tendo em vista que o próprio tribunal, seja numa revisão de tese, seja por uma modificação de entendimento, ele tenha, então, suplantado o entendimento anterior e adotado e decidido sobre as luzes de um novo entendimento. Nessas hipóteses, o juiz é que estaria autorizado a afastar a aplicação dos precedentes para fazer valer o novo entendimento, o entendimento superado pelos tribunais. Mas ele, juiz, não está autorizado a fazer essa superação, tendo em vista que isso significaria um ato de desrespeito e de insubordinação à hierarquia decisória estabelecida no Código de Processo Civil. O Código, ele vai trazer algumas questões que são absolutamente relevantes e inovadoras na nossa prática e técnica jurídica e que vão ter uma repercussão imediata e muito intensa no trabalho, principalmente, dos advogados, exatamente no que diz respeito à forma de se laborar em cima da técnica das distinções que se apresentam aí como o único caminho viável para que a parte não esteja submetida a uma decisão precedentemente estabelecida ou uma jurisprudência precedentemente consolidada. Fora das hipóteses da distinção, necessariamente e obrigatoriamente prevalecerá a decisão dos tribunais fixadas de forma vinculativa. Consequentemente, é necessário, então, observar o que é que admite como forma de se fazer a distinção de um caso em relação a outro. A forma de se proceder ao exame da diferenciação ou da distinção entre os casos reside fundamentalmente nos aspectos fáticos, mas não nos aspectos fáticos genéricos, mas nos aspectos fáticos determinantes para a conclusão que se chegou na decisão. De modo que, se for possível demonstrar a diferenciação entre as situações fáticas determinantes, é possível, sim, obter uma decisão que seja inédita e não fruto de uma aplicação sistemática reiterada de decisões precedentes. O que eu posso dizer em relação a essa técnica das distinções, em virtude da grande inovação e da novidade que isso traz para o nosso direito, é que o que nós chegamos mais próximos de trabalhar com isso, e se mesmo assim dentro de uma metodologia oposta, invertida, é quando se interpõe um recurso especial com base em dissídio jurisprudencial. Na petição do recurso especial, trabalha-se com o cotejo analítico, tentando demonstrar a identidade e a similitude entre o fato sobre julgamento e o fato decidido no acordo ou paradigma. Pois bem, para fazer a distinção, deve-se trabalhar dentro da mesma metodologia, isolando as circunstâncias fáticas do caso atual e do caso precedente. Todavia, ao invés de fazer o cotejo para aproximá-los, esse cotejamento deve ser feito para demonstrar a diferenciação, a individualidade desse caso, que não atrai, portanto, a incidência da jurisprudência vinculante. O que nós vamos observar em relação aos processos nos tribunais é que, por muito tempo, acreditou-se de uma forma taxativa e absoluta que o princípio da colegialidade era da essência da atuação dos tribunais. Desde a década de 90 do século passado, quando se iniciaram as reformas do Código Busaide, onde reforçou a autoridade e o poder decisório do relator para que possa decidir, inclusive, o mérito dos recursos de forma singular, de forma individual, monocrática, houve uma mitigação do princípio da colegialidade sem que isso abalasse a atuação dos tribunais e conflitasse com qualquer dispositivo constitucional. Portanto, o que é possível, e o Código reconhece como possível para que se possa decidir individualmente, é a distrição às hipóteses previstas no Código de Processo Civil, sob pena, aí sim, de usurpar-se uma competência que seria do órgão colegiado do tribunal. Então, nas hipóteses previstas no artigo 932, o relator do recurso ou o relator da ação de competência originária, ele está habilitado a monocraticamente decidir sobre as tutelas provisórias nos recursos e nas ações de competência originária e decidir a respeito de eventuais incidências de desconsideração da personalidade jurídica quando instaurados originariamente nos tribunais. Além disso, o relator, ele pode, na sua atuação na fase recursal dos processos, deixar de conhecer de recurso quando ele seja inadmissível, quando ele esteja prejudicado ou que ele não tenha sido impugnado especificamente, que ele não pode ter um recurso inadmissível. Todavia, a decisão do relator, ela não se dá sem observância do artigo 10º, de modo que, mesmo nessas hipóteses em que esteja evidente que o juiz deva agir de ofício, é necessário, obviamente, dar oportunidade à parte para justificar e apresentar as razões e a motivação do ato da forma como ele foi praticado. É o que dispõe o artigo 932, parágrafo único. Portanto, para que não seja conhecido o recurso por ser inadmissível, por ser prejudicado ou porque a fundamentação recursal é deficiente, é necessário, antes, dar a oportunidade à parte para se manifestar. Essa oportunidade de sanear e de suprir eventual ausência de pressuposto processual, primeiro, ela fica afastada em relação à tempestividade do recurso. O recurso intempestivo, ele não tem aptidão para protrair no tempo a formação da coisa julgada, de modo que, vencido o prazo, na interposição do recurso, sem que ele tenha sido manejado, operou-se à preclusão ou, dependendo da decisão, à formação da coisa julgada. Então, é possível, todavia, que seja oportunizado ao recorrente demonstrar que houve a prorrogação do prazo para a interposição daquele recurso, tendo em vista que, na localidade, havia um feriado local e que, então, o tribunal passa a ser informado de que, com a existência de um feriado local que inviabilizou o funcionamento ordinário do fórum naquela data, o prazo de vencimento do recurso foi prorrogado para o dia subsequente. Isso é possível se fazer nos termos do artigo 932. É possível demonstrar ter sido efetivado o preparo no prazo estabelecido no Código de Processo Civil, ou seja, até o momento da interposição do recurso, mas que, por algumas circunstâncias, no ato de protocolização desse recurso, o comprovante do preparo não o acompanhou. Nessa hipótese, é possível também que o recorrente intimado proceda à comprovação de ter feito tempestivamente o preparo, omitindo-se tão somente em relação à comprovação. Nessa hipótese, para que seja sanada e afastada a deserção, incumbe ao recorrente também proceder ao recolhimento de uma nova taxa de preparo, de modo que o preparo anteriormente feito vai ser acrescido de um novo valor, de um mesmo valor correspondente, então, ao recolhimento em dobro da taxa do preparo. Essa situação é diferente da hipótese em que não houve o pagamento do preparo em tempo hábil, porque, em ter protocolizado o recurso, o preparo não havia sido feito. Nessa hipótese, a regra é a do artigo 1007, parágrafo 6º, incumbindo ao recorrente demonstrar o justo motivo que o impediu de proceder ao pagamento ou recolhimento do preparo no prazo estabelecido. Nessa hipótese, somente se reconhecido o justo motivo é que a deserção será relevada. Portanto, é necessário distinguir as duas situações previstas no 1007, parágrafo 4º, que diz respeito à não comprovação do preparo no momento da interposição e a hipótese do parágrafo 6º do artigo 1007, a não efetivação do preparo no prazo de interposição do recurso. Na primeira hipótese, a não comprovação admite o suprimento desde que efetuado novo o recolhimento da taxa de preparo para que a taxa de preparo, então, seja paga em dobro. Essa é a sanção àquele que foi descuidado, deixando de comprovar ter efetivado o preparo no prazo. E a outra hipótese, a não realização do preparo pressupõe a demonstração de um motivo justo e relevante que o impediu de atender a esse pressuposto processual no prazo legalmente estabelecido. Nessa hipótese, somente se reconhecida a motivação relevante do impedimento do preparo é que a deserção não vai ser reconhecida. Dentro dessa possibilidade prevista no parágrafo único do artigo 932, de saneamento dos pressupostos recursosais, não se admite a complementação das razões do recurso. Porque no momento da interposição do recurso efetivado o protocolo, naquele instante, operou-se a preclusão consumativa. Portanto, as razões pelas quais a parte impugnou aquela decisão judicial são aquelas apresentadas no momento da protocolização do recurso, não se admitindo, sejam posteriormente complementadas. Mas outras providências saneadoras são admissíveis, como, por exemplo, a apresentação de documentos essenciais ou obrigatórios, no caso, por exemplo, do agravo de instrumento, e outros pressupostos meramente formais em relação ao atendimento dos pressupostos recursosais, admitem, sejam corrigidos, sanados, por força do artigo 932, parágrafo único do CPC. O relator também vai poder ou negar provimento ou dar provimento ao recurso de forma monocrática. Quando a decisão recorrida estiver baseada em súmula do STF ou do STJ, em acórdão proferido por esses tribunais em julgamento de recursos repetitivos ou pela decisão basear-se em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Se a decisão recorrida coincide com o entendimento do Supremo, com o entendimento do STJ, seja em recurso repetitivo, seja em incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, o relator negará provimento ao recurso. Havendo desencontro entre a decisão recorrida e o entendimento jurisprudencial do STJ, do STF ou do próprio tribunal, o relator poderá, aí sim, negar singularmente, digo, o relator poderá singularmente dar provimento a esse recurso. Acontece o seguinte, é pressuposto para a interposição dos recursos constitucionais, o recurso especial e o recurso extraordinário, dentre outros pressupostos recursos, o exaurimento das vias ordinárias, de modo que a decisão do relator, ela não se caracteriza, ela não se qualifica como decisão de tribunal, nem como decisão de última instância, de modo que, diante da decisão monocrática, independentemente do acerto ou desacerto dessa decisão, caso seja necessário a parte prosseguir nas instâncias recursais subsequentes, nas instâncias recursais constitucionais, é necessária a interposição de um agravo interno para levar essa decisão monocraticamente proferida pelo relator à apreciação do colegiado para que se tenha um acórdão e, enfim, então, um pronunciamento de tribunal. O procedimento nos tribunais, no julgamento, ele deve observar o contraditório, que é um elemento essencial do próprio processo. Inexiste processo sem contraditório. Todavia, o legislador, ele foi muito econômico no que diz respeito ao direito de participação da parte na fase de julgamento dos recursos, porque ele restringe a possibilidade de sustentação oral apenas aos recursos de apelação, ao recurso ordinário, ao recurso especial, ao recurso de pretência originária e no agravo de instrumento. Então, somente quando a decisão agravada versar sobre tutela provisória de urgência ou tutela provisória de evidência. Fora dessas hipóteses, o agravo de instrumento não vai permitir que se proceda à sustentação oral, o que é um manifesto cerceio à atuação da parte, à manifestação da parte, à garantia do contraditório que é dada à parte, tendo em vista que, em muitas situações, o recurso de agravo de instrumento, ele tem uma dimensão tão importante quanto o próprio julgamento de uma apelação. mas os tribunais sempre foram reticentes quanto a escutar os advogados nas sustentações orais e sempre adotaram medidas restritivas e limitadoras dessa prerrogativa, o que, obviamente, implica numa diminuição da construção participativa e dialógica das decisões judiciais. A ordem de julgamento dos recursos e das ações de competência originária observa, primeiramente, o julgamento das matérias preliminares e, posteriormente, o julgamento do mérito. Somente avança-se em direção ao julgamento de mérito, caso ultrapassadas as preliminares e superadas as questões preliminares. E aí, duas considerações há de ser feitas. A primeira é que o Código, dentre as normas fundamentais, preconiza o julgamento de mérito, de modo que toda a atuação dos órgãos judicionais deve se direcionar para propiciar uma decisão definitiva, uma decisão que resolva o mérito do conflito posto a julgamento. Por quê? Uma decisão de mérito é uma decisão que não só soluciona aquele conflito, mas é uma satisfação adequada do poder judiciário em face da sociedade. Então, aquela decisão não só soluciona aquele caso, mas ela também pode ter um caráter de prevenção genérica e, ao mesmo tempo, um caráter pedagógico, na medida em que, ao exteriorizar o entendimento do tribunal sobre a interpretação daquela situação jurídica, a sociedade, de um modo geral, pode comportar e adequar o seu comportamento ao entendimento do tribunal para evitar de incorrerem eventuais ilicitudes ou atitudes antijurídicas. É possível, na apreciação das preliminares, que alguma questão, alguma nulidade sanável surja, hipótese em que o relator ou o próprio órgão colegiado suspenderá o julgamento para que se proceda ao saneamento e ao suprimento daquela nulidade para conferir rigidez ao processo para que ele possa atingir uma decisão definitiva, uma decisão de mérito. Então, verificado a preliminar, em virtude, por exemplo, de um vício de representação, suspende-se o julgamento e intima-se à parte para que supra aquele vício de representação para que a representação se faça de forma adequada. Ou, então, o tribunal pode verificar a insuficiência da instrução desenvolvida naquele processo e determinar, então, que se prossiga na fase probatória com a realização de alguma diligência probatória que o tribunal entenda necessário ao julgamento. Nessa hipótese, também, suspende-se o julgamento do recurso até que se proceda à diligência probatória determinada, seja ela realizada perante o próprio tribunal ou realizada por meio de carta de ordem à instância inferior para que proceda ao ato designado e determinado pelo tribunal. Uma questão há de ser considerada no julgamento colegiado é o que está disposto no parágrafo 3º do artigo 941 que conflita com a súmula 320 do STJ. O parágrafo 3º do artigo 941 diz que o voto vencido integra a decisão para todos os efeitos, inclusive para fins de pré-questionamento. A súmula 320, todavia, tem um enunciado diametralmente oposto, exatamente dizendo que o voto vencido não integra a decisão para fins de pré-questionamento. Essa é uma questão que é única e exclusivamente de uma interpretação lógica. O voto vencido não pode integrar o acórdão para fins de pré-questionamento porque o voto vencido, sendo favorável ao recorrente, ele não vai ser impugnado. Portanto, é a decisão recorrida é que tem que ter tratado da matéria para atender ao pressuposto do pré-questionamento estabelecido no artigo 102 e 105 da Constituição da República, inciso 3º, que fala que cabe recurso especial ou cabe recurso extraordinário das causas decididas. Portanto, o que foi decidido não é o voto minoritário, o que foi decidido é o voto majoritário. E, portanto, ele é que decidiu a causa, ele é que pode ser objeto de impugnação. Portanto, o que está constando do parágrafo 3º do artigo 1941 é uma situação absolutamente contraditória, absolutamente paradoxal, porque não se recorre do voto vencido, mas se recorre-se em relação aos votos ou à decisão majoritariamente firmada, de modo que é ela que vai desafiar uma impugnação e uma argumentação. E se, nessa decisão majoritária, não constar as matérias que autorizariam um eventual recurso especial ou um recurso extraordinário, a meu ver, o pré-questionamento, ele não vai estar atendido. Uma outra inovação que o Código trouxe é com a abolição dos embarros infringentes e a adoção da técnica do julgamento estendido no caso da apelação não unânime. Quando o julgamento for, por maioria, na apelação ou na ação recisória, e no agravo de instrumento que decidir a respeito do mérito do processo, o colegiado, ele não mais será composto apenas por três juízes, como era originariamente, mas ele passa agora a contar com a presença de dois novos outros julgadores que, de acordo com o regimento interno, se habilitarão a participar daquele julgamento. E aí, o julgamento prosseguirá, inclusive com a oportunidade de se oportunizar ao recorrente a realização de uma sustentação oral. A discussão é, se não foi feita a sustentação oral no momento do julgamento originário, havendo a adoção da técnica do julgamento estendido, estaria autorizado o recorrente a fazer sustentação oral única e exclusivamente nessa fase em que se estendeu o julgamento da apelação? No meu modo de vista, eu acho que isso é absolutamente razoável, mesmo porque no momento em que foi iniciado o julgamento originariamente, a parte ainda não tinha conhecimento da divergência que se instalaria, porque essa divergência se instalou no momento da publicação e no momento do julgamento. Portanto, eu acho que não haveria nenhum prejuízo, não há de falar em preclusão nessa hipótese. Acredito que a parte, havendo o julgamento estendido, ela estará autorizada a realizar a sustentação oral, mesmo quando não foi feita anteriormente. O Código vai trazer algumas situações tendentes a manter uma coerência com o próprio sistema que ele adota. Qual que foi o sistema adotado pelo Código? O reforço da garantia do contraditório, da participação da parte e uma integridade, uma estabilidade decisória por meio de uma justiça que se costuma denominar justiça jurisprudencial ou justiça de precedentes. Para evitar uma instabilidade decisória, foram criados dois incidentes, que é o incidente de assunção de incompetência, que já existia anteriormente na legislação revogada, e o incidente de resolução de demandas repetitivas, para conferir uniformidade ao entendimento a ser aplicado em situações resolvidas em ambos incidentes. O que vai diferenciar o incidente de assunção de competência do incidente de resolução de demandas repetitivas é, fundamentalmente, o primeiro aspecto. No incidente de assunção de competência, não se tem por pressuposto a existência de múltiplos processos ou uma multiplicidade de processos tratando sobre aquela matéria. basta que aquele tema ele verse sobre uma questão de direito relevante para justificar a instauração do incidente com vistas à uniformização daquele entendimento para que, dali por diante, o tribunal observe o que foi resolvido no incidente de assunção de competência. No caso do incidente de resolução de demandas repetitivas, há uma multiplicidade de processos, uma pluralidade de processos, e há o risco de insegurança jurídica. E aí, nessa hipótese, o procedimento vai se diferenciar porque, instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas, todos os processos que versarem sobre aquela matéria serão suspensos até que se decida o IRDR. Isso, obviamente, traz uma agilidade à prestação jurisdicional ao mesmo tempo em que traz uma coerência decisória na medida em que a tese jurídica adotada no IRDR é a que vai ser observada pelos demais julgadores. mesmo com a ressalva feita anteriormente sobre eventuais arranhões que isso possa causar a independência funcional dos magistrados, o que é um tema a ser apreciado no plano da jurisdição constitucional do STF. Nós trabalhamos, e essa é uma imperfeição do nosso sistema, com um sistema dúplice de controle de constitucionalidade, um sistema concentrado que se desenvolve por meio do processo constitucional, ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, e o controle difuso, onde em qualquer processo pode haver a apreciação da constitucionalidade de determinada norma. A meu ver, há uma leitura um pouco equivocada do que significa o exercício do controle difuso de constitucionalidade. O STF, com a súmula vinculante número 10, ele esclarece essa questão ao dizer que somente será possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de lei observada à reserva de plenário, o que, obviamente, afasta o juiz da possibilidade de declarar inconstitucionalidade de lei. Um outro detalhe é que o controle é incidental de constitucionalidade, de modo que o dispositivo da sentença, ele não declara a inconstitucionalidade da lei. é a razão de decidir, a fundamentação, a motivação da decisão é que vai se ater ao exame da constitucionalidade daquela norma, mas a decisão, o veredito, a parte dispositiva da decisão, ela vai atribuir o bem jurídico pretendido pelo autor da demanda, caso reconhecida na fundamentação à inconstitucionalidade da norma. Nos tribunais é possível a arguição de inconstitucionalidade. Essa arguição de inconstitucionalidade é ela que vai propiciar a instauração de um incidente de constitucionalidade onde, observada a reserva de plenário, o tribunal se debruça sobre o exame da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada norma. Se a questão for reconhecida e inconstitucional, observada a reserva de plenário, vai ser declarada a inconstitucionalidade da norma com eficácia inter partes e com eficácia única e exclusivamente vinculada para aquele tribunal, uma vez que somente a declaração de inconstitucionalidade e controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal que produz eficácia erga-úneis. É possível ainda no âmbito dos tribunais a instauração de conflito de competência. Uma vez suscitado um conflito de competência e não tendo sido acolhido pelo ESSEP a arguição de incompetência, o processo vai ser, então, encaminhado ao tribunal que procederá à solução daquele conflito estabelecendo qual é a autoridade jurisdicional competente para o julgamento daquela demanda. A manifestação e a intervenção do Ministério Público ela é obrigatória nessas hipóteses. Uma vez reconhecida a incompetência e declarada o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa, o tribunal também se pronunciará sobre a validade dos atos praticados pelo juiz incompetente. Na maioria das vezes, como esses atos são desenvolvidos em contraditório, não gera prejuízo e, por conseguinte, esses atos costumam ser ratificados pelo tribunal. No âmbito dos tribunais, admite-se o ataque à impugnação à decisão transitada em julgado. Trata-se de uma situação extrema porque a coisa julgada é um dos pilares de sustentação do princípio da segurança jurídica. Com efeito, ao admitir uma ação que tenha por finalidade rescindir a coisa julgada, obviamente que a proliferação, a condescendência com as ações rescisórias pode colocar em risco o próprio princípio da segurança jurídica e, consequentemente, o Estado Democrático de Direito. De modo que o artigo 996, 966 do CPC, ao estabelecer as hipóteses de cabimento de ação rescisória, ele o faz de forma taxativa, números clausos e reclamando uma interpretação restritiva e não ampliativa porque a coisa julgada é o fim do processo. Portanto, a desconstituição da atividade finalística do Poder Judiciário por meio de ação rescisória tem que ser feita com muita cautela e com muita ponderação. de modo que somente nas hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 966 é que se admite a ação rescisória. E com detalhe, no julgamento da rescisória são feitos dois juízos. O juízo rescindente e o juízo rescisório. De modo que o primeiro juízo a ser feito é da rescindibilidade da sentença. se aquele processo ele carrega um vício que não sustenta a legitimidade daquela coisa julgada formada. Como por exemplo no caso de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Ou quando o juiz é absolutamente incompetente ou quando ele é impedido. Nessas hipóteses ainda que se faça a coisa julgada é possível rediscutir aquela coisa julgada tendo em vista o vício gravíssimo que carrega aquele julgamento. Todavia, é possível que reconhecido o juízo rescisório rescindida a sentença o rejulgamento da causa pode resultar no mesmo veredito anteriormente contido na sentença rescindida. Isto porque garantida a participação em contraditório oportunizada às partes o direito de se manifestar o direito de apresentar argumentos e de produzir provas o resultado daquele processo pode conduzir ao mesmo veredito do julgamento da ação rescisória. Então, nem sempre a ação rescisória julgada procedente implicará em uma nova decisão, em um rejulgamento daquela decisão que foi objeto da impugnação por essa ação excepcionalíssima. O prazo para a propositura da ação rescisória é de dois anos contado do trânsito em julgado. E aqui o código traz uma medida de esclarecimento mas ao mesmo tempo de correção de um entendimento equivocado do STJ que havia ditado súmula no sentido de não admitir ações rescisórias parciais por não reconhecer a formação de coisas julgadas parciais no curso do procedimento. Consequentemente à luz dessa súmula do STJ somente seria possível a rescisória quando o trânsito em julgado após o julgamento do último recurso independentemente de haver questões já definitivamente resolvidas e albergadas pela autoridade da coisa julgada. O código vem então e restaura o entendimento anterior e era o entendimento praticamente unânimo da doutrina no sentido de que a coisa julgada parcial e as coisas julgadas formadas parcialmente ao longo do procedimento elas desafiarão eventualmente ações rescisórias autônomas não sendo possível aguardar-se o trânsito em julgado após o julgamento do último recurso tendo em vista que o objeto do recurso é impugnar total ou parcialmente uma decisão se essa impugnação for parcial aquilo que não foi objeto de ataque pelo recurso vai se tornar coberto pelo manto e pela autoridade da coisa julgada. Uma outra novidade das mais polêmicas e ao mesmo tempo tem sido utilizada com grande em grande quantidade pelos tribunais é o incidente de resolução de demandas repetitivas. O incidente ele é cabível nos termos do artigo 976 do Código de Processo Civil quando houver uma quantidade significativa de processos versando sobre uma controvérsia e essa controvérsia se referia única e exclusivamente à questão de direito e a instabilidade decisória decorrente de decisões dispares na mesma situação comprometerem o princípio da isonomia e a segurança jurídica. Nessas hipóteses admite-se a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas que vai ser instaurado no tribunal a pedido do juiz ou do relator das partes da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Instaurado o procedimento tendo sido ele admitido no tribunal abrir-se a fase de debates da forma mais abrangente possível inclusive com a participação de Amicos Cury e a realização de audiências públicas. Uma questão que tem sido controvertida é o comportamento de alguns órgãos fracionários dos tribunais que não admitem sustentação oral na sessão de julgamento de instauração do incidente. o que obviamente isso já traz um prejuízo ao que está disposto e garantido no artigo 979 que é a divulgação a publicidade e a ampla participação de todos os interessados para contribuir para que a melhor decisão possa vir a ser proferida na resolução e na solução daquela controvérsia jurídica que está trazendo grande transtorno na sociedade mediante a instabilidade e insegurança jurídica que decorre da divergência jurisprudencial. O artigo 983 diz que será facultado a participação das partes de órgãos de entidade de pessoas interessadas na controvérsia para que possam contribuir para o esclarecimento da questão e subsidiar o tribunal com as informações correspondentes adequadas para que ele possa proferir uma decisão que contemple e que encerre definitivamente a questão de modo a trazer para a sociedade um entendimento de que aquela decisão ela foi uma decisão que exauriu toda a argumentação possível e que por isso ela goza de legitimidade e da vinculatividade que decorre desses julgamentos. O código perdeu uma grande oportunidade de estabelecer uma vinculatividade da tese jurídica de eficácia a erga-ondas. Ele se restringe no parágrafo 2º do artigo 985 apenas a vincular e a impor uma observância administrativa dos casos de prestação de serviços por concessionárias, permissionárias ou autorizatários do serviço público. Fora dessas hipóteses o Estado pela administração direta ou indireta por exemplo ele não está sujeito a esse controle que vai ser feito pela agência reguladora correspondente no caso dos serviços públicos de prestação de energia de telefonia distribuição de água e por aí sucessivamente. A revisão da tese jurídica firmada em incidente de resolução de demanda repetitiva ela é possível. Agora ela não é um procedimento que vai ser proliferado e adotado em grande profusão tendo em vista que a observância de um contraditório substancial com a ampla possibilidade de participação de vários setores representativos da sociedade a ampla discussão uma fundamentação adequada uma fundamentação coerente uma fundamentação congruente do acórdão ele vai trazer uma sedimentação desse entendimento que dificilmente autorizará uma revisão da tese todavia se utilizar de uma técnica que não traga uma concretude àquela situação desvinculando-a de forma a abstrair do fato que ensejou a instauração daquele incidente nós corremos o risco sim de termos que nos valer do expediente de revisão de tese tendo em vista que se se conferir uma generalidade uma abstração muito grandes ao julgamento essa essa tese ela passa a ser a ter uma abrangência muito maior do que aquela originariamente estabelecida na época do julgamento e o que vai acontecer é que a sociedade evolui a sociedade se transforma o próprio direito se transforma novas teorias são agregadas novos direitos são reconhecidos e portanto é possível se não houver uma uma técnica decisória muito bem elaborada no incidente que essa tese venha se se tornar futuramente inaplicável obsoleta ou equivocada hipótese em que demandará essa revisão da tese jurídica para evitar que haja uma uma atuação do poder judiciário equivalente à atuação do legislador é necessário que o próprio judiciário tenha a frente um princípio da autocontenção exatamente para evitar que esse ativismo judicial produza efeitos que estarão sendo subtraídos do debate político democrático que se instaura no parlamento portanto é necessário a construção de uma técnica decisória que restringe a tese jurídica à circunstância fática que motivou a instauração daquele incidente pois caso contrário nós vamos ter o judiciário decidindo de forma abstrata e de forma prospectiva o que assemelha muito a atuação do juiz a do legislador com uma diferença que o judiciário tem por missão por força do inciso 35 do artigo 5º reparar lesão ou fazer cessar a ameaça direito então o judiciário atua diante de casos concretos enquanto o legislador ele disciplina a a vida da sociedade aí sim de uma forma genérica e de uma forma abstrata porque a legislação ela tende ao futuro enquanto a decisão judicial ela tem uma uma perspectiva retroativa retrospectiva tendo em vista que ela resolve uma situação fática pretérita anteriormente acontecida e consumada o código ele trabalhou com uma perspectiva da mitigação da recorribilidade nós saímos no código Buzayde de uma recorribilidade ampla de um direito abstrato e praticamente incondicionado de recorrer e agora trabalhamos com uma perspectiva nesse código em vigor de uma recorribilidade mitigada estabelecida nas hipóteses previstas em lei taxativamente como é o caso por exemplo do agravo de instrumento no caso dos recursos constitucionais o recurso especial e o recurso extraordinário o código também trabalha com uma lógica de prestigiar a jurisprudência desses tribunais de modo que recursos tendentes a obter uma decisão contrária a entendimento jurisprudencial dominante contrário aquilo que foi resolvido na técnica do recurso especial repetitivo ou do recurso extraordinário repetitivo contrário a entendimento firmado em incidentes de resolução de demanda repetitiva esses recursos eles não serão não serão levados a apreciação dos tribunais constitucionais do STJ ou do STF é o que está previsto no artigo 1030 e o artigo 1030 ele demanda uma uma leitura atenta porque é necessário considerar cada uma das hipóteses estabelecidas em cada um dos incisos daquele dispositivo então ele vai trabalhar com duas terminologias e que não é só um capricho acadêmico terminológico vocabular mas sim a adequada utilização do termo jurídico correto é porque vai trazer consequências jurídicas distintas veja bem o artigo 1030 no inciso primeiro ele diz que o vice-presidente do tribunal recorrido vai negar seguimento no inciso primeiro ao recurso extraordinário quando discutir questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou vai se negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime da repercussão geral também será negado seguimento ao recurso extraordinário ou ao recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o julgamento proferido na técnica do recurso repetitivo a outra hipótese é a do inciso quinto e o presidente ou vice-presidente do tribunal procederá ao juízo de admissibilidade e se positivo remeterá o feito a tribunal competente STF ou STJ todavia se não for admitido o recurso aí sim será cabível um recurso de agravo para o STJ ou para o STF nos termos do artigo 1042 do CPC então nós temos duas hipóteses negado segmento porque a decisão recorrida está conforme a súmula do STJ conforme a entendimento fixada em recursos repetitivos a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal desafia um recurso de agravo interno para o próprio tribunal nessa hipótese da decisão do tribunal que julga esse agravo interno dificilmente emergirá matéria que possibilitaria a interposição de um outro recurso seja ele extraordinário seja ele especial para o STJ ou para o STF tendo em vista que haverá a demonstração da harmonia da decisão recorrida com o entendimento fixado nos precedentes do STF ou do STJ e por isso não é cabível o recurso uma vez que a decisão recorrida ela não contraria nem a legislação nem a constituição da república na hipótese do artigo 1030 inciso 5 em que se exerce o juízo de admissibilidade do recurso a situação é totalmente diferente nessa hipótese o recurso será apreciado a sua admissibilidade porque não houve ainda um pronunciamento supremo a respeito da matéria em repercussão geral ou em recurso repetitivo ou porque o recurso foi selecionado como representativo da controvérsia e portanto ele vai ser objeto de julgamento em julgamento de recurso especial extraordinário repetitivo ou o tribunal não não se retratou a despeito de demonstrada a contrariedade do acordo a um recorrido com entendimento manifestado pelo STF ou pelo STJ em recurso repetitivo em súmula vinculante etc são duas as situações e após o agrave interno como dito dificilmente abrirá a oportunidade a um recurso constitucional de modo que encerra-se a instância recursal a partir daí nada mais restando a ser feito isso cria de certa forma um certo inconformismo na comunidade jurídica principalmente dentre os advogados tendo em vista que é possível obviamente que dessas decisões se tenha uma um veredito equivocado ou um veredito que não tenha apreciado adequadamente aquela situação nessa hipótese então surge a possibilidade de se buscar fazer prevalecer a autoridade ou a competência do tribunal superior ou do Supremo Tribunal Federal Nessas hipóteses isso se faz por meio do Instituto da Reclamação em primeiro lugar ela não pode ser utilizada como sucedâneo recursal de modo que não admite-se uma reclamação per salto é necessário que haja o trâmite ordinário e o segmento de todas as fases do processo para então sim se finalmente não houver uma adequação uma observância da autoridade decisória ou da própria competência do STF ou do STJ aí sim a parte estará autorizada a protocolizar o pedido de reclamação a outra consideração a ser feita é de que a reclamação ela definitivamente ela não é um substitutivo da ação recisória de modo que não se admite reclamação após o trânsito em julgado da decisão isso é uma questão também já resolvida o que vai acontecer com a reclamação é que por ser um instituto constitucional que tem por finalidade estabelecida de forma muito clara no texto constitucional que é a preservação da autoridade da decisão ou a preservação da própria competência do tribunal é que a reclamação ela não pode ser utilizada como panaceia portanto nessas hipóteses em que se nega segmento ao recurso a despeito de haver um equívoco na interpretação do tribunal em relação àquilo que foram os precedentes invocados para justificar a negativa de segmento é possível sim que se valha a parte da reclamação desde que obstado o trânsito em julgado daquela decisão e como é que eu posso fazer isso? por meio de embargos de declaração com os embargos de declaração eu impeço o trânsito em julgado porque depois do agravo interno não vai caber outro recurso senão os embargos de declaração e esses embargos de declaração eles podem inclusive ter efeito infringente caso seja um erro material na aplicação do direito já que o tribunal pode ter equivocadamente aplicado ou deixado de aplicar fazer incidir o precedente naquele caso mas de qualquer forma ele assegura nos termos lá do artigo 988 que não houve o trânsito em julgado da decisão e por isso a via da reclamação está à disposição da parte é instaurada a reclamação é possível que o tribunal caso a acolha para julgar-lhe procedente a reclamação ele vai resolver em primeiro lugar pela cassação da decisão tendo em vista que ela significa uma exacerbação das atribuições e dos poderes ordinários daquele tribunal e determinará que o tribunal adote a providência adequada à sua contenção nos limites da sua própria autoridade sem desafiar a competência do tribunal superior ou a própria autoridade das decisões dele emanadas cumprida a decisão é possível aí sim talvez até mesmo se reabrir a oportunidade de uma fase de interposição de recursos constitucionais seja o recurso especial seja o recurso extraordinário o que nós temos hoje em relação a disciplina do processo nos tribunais é uma ampliação da participação das partes uma vez que com a prevalência do julgamento de mérito com a possibilidade de realização de diligências saneadoras dos recursos ou de suprimento de eventual nulidade processual o procedimento perante os tribunais ele possibilita uma maior participação um maior poder de influência das partes e consequentemente uma maior contribuição da parte para a construção de julgados que sejam adequados e congruentes conforme a expectativa de justiça que a sociedade detém com essa ampliação do direito de participação do jurisdicionado perante os tribunais surge em consequência em contrapartida um maior dever de responsabilidade de uma atuação ética dos profissionais e da advocacia de um modo geral é preciso que nós advogados tenhamos a consciência da grandeza da nobreza do que que significa o artigo 133 da constituição da república dizer que a advocacia é indispensável à administração da justiça esse dispositivo constitucional é integrado com o princípio da cooperação prevista nas normas fundamentais do código com a ampliação da participação por meio do contraditório traz para o advogado uma posição de protagonista na construção dos provimentos na participação do processo no desenvolvimento da atuação do poder judiciário o poder judiciário ele só se legitima quando ele propicia uma participação direta do juridicionado na construção dos provimentos mas para que isso seja feito é necessário obviamente que a ideia de um advogado enquanto um agente indispensável à administração da justiça que ele é um partícipe para a construção do direito adequado àquela situação jurídica de modo que o código ele empoderou a magistratura de um modo geral para coibir condutas desleais por parte dos juridicionados sancionados com sanções pecuniárias multas e por outro lado ao ampliar a participação ao trazer o contraditório numa dimensão tridimensional em que a parte tem o direito de influenciar tem o direito de ser informada e tem o direito de ver as questões respondidas que ela tem agora um papel decisivo na construção da decisão de modo que para que aquela decisão seja uma decisão justa a solucionar aquele conflito envolvendo aqueles dois sujeitos é necessário então que a advocacia assuma uma posição também protagonista sob o ponto de vista do seu comprometimento do seu engajamento com a distribuição de justiça e com a realização do direito a fim de que o Estado Democrático de Direito seja um Estado Democrático de Direito legitimado pela justiça das decisões proferidas quando surgem os conflitos perante a sociedade com isso nós advogados estaremos contribuindo para a consolidação do Estado Democrático de Direito e ao mesmo tempo estaremos emprestando uma valiosa contribuição para a pacificação social e para uma convivência mais harmônica mais pacífica e mais fraterna entre todos nós então diante de tudo que está posto no código a meu ver a essência o substrato fundamental que a gente pode extrair da proposta de paradigma paradigma de perspectiva do enfrentamento do conflito judicial é um engajamento ético um engajamento da advocacia na construção de soluções juridicamente adequadas para corrigir eventuais ilicitudes e situações antijurídicas é isso que acredito que a sociedade espera de nós é isso que levou o constituinte a enaltecer a atuação do advogado como um sujeito indispensável à administração da justiça era essa a mensagem que eu gostaria de levar aos senhores e dizer mais uma vez da importância que é a ordem dos advogados do Brasil assumir o protagonismo na difusão dos temas que nos dizem respeito principalmente na questão do novo Código de Processo Civil que tem gerado situações de grande perplexidade e de grande indefinição jurídica por isso mais uma vez nossos cumprimentos a ordem dos advogados a Escola Superior de Advocacia e agradecendo a oportunidade de ter participado desse projeto tão importante e tão significativo para todos nós advogados e até a próxima a próxima e até a próxima